Já está tudo acima? Já está sim. Bom, gente, porque eu não conheço, mas vou te dizer. E eu já estou falando do meu nome, do meu nome, do meu nome. Então... E... Antes a gente tem que colocar os celulares, mais ou menos aqui no canal. Por lá no que é mais, eu tenho que estar com a igreja. E depois a gente ensinar alguém. Bom, gente, se inscrevam no canal do Chizinho. E como ele disse, se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal com ele, é só pedir. E... Esse foi o vídeo.